E aí moçada, vamo que vamo? Fala galera, tá começando mais um vídeo pra vocês, se inscreva no canal, deixa o like e compartilha Nós estamos em viagem, nós estamos na estrada e nós esperamos que você goste desse vlog pra contar tudo que tá acontecendo na estrada Um grande abraço a vocês e curta aí mais um vídeo, roda a vinheta! Música Meu canal tá começando mais um vídeo pra vocês e hoje nós estamos aqui meio na roça, nós estamos meio na roça, não é na roça mesmo completamente Nós vamos mostrar um pouco dessa ponte aí, o caminho, o trajeto, minha mãe e minha irmã lá em trás lá E nós vamos conhecer um pouquinho desse lugar aqui hoje Nós estamos fazendo só vlog dessa vez e vocês vão ficando com cada pedacinho dessa viagem Música 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 Olha a vista galera Música 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 Mas Tá ali ó, tá aqui, tira a foto Tá lá a brogueirinha lá Vai gostar de foto assim na longe Ela nem sabe que a gente tá filmando ela Depois ela vai ver no vídeo Tá aqui, tira a foto Arrumou o cabelo Meu Deus do céu, gente Galera, vocês estão ligados que eu não sou muito Fã de tirar foto, cara Eu não gosto muito de tirar foto Aí o pessoal me pergunta assim Diogo, mas você fica aparecendo o tempo todo Na filmagem Gente, vocês não tem ideia, a vergonha que eu tenho É, eu não gosto, estão aqui me forçando a gravar Aqui, tô brincando, não Estão querendo que eu grave pra falar alguma coisa e tal Mas eu não sei falar muita coisa assim Eu gosto de mostrar quando é falar de Deus Eu tô pronto a falar Mas falar assim de coisa aleatória Eu não sei falar Eu sou igual o jeito da roça Eu não sei falar Eu gosto de falar de Deus Quando não tem nada dentro do que é de Deus Além dessa beleza maravilhosa que tem aqui Vocês estão vendo as imagens aí Isso aqui é muito lindo Eu amo estar aqui Eu amo ver isso tudo Eu amo falar do que eu tô vivendo Mas acompanha mais isso nos stories lá Que aí é mensagem curta, é pouco tempo pra falar Aí eu gosto mais Mas assim, quando eu tô nesse lugar Eu gosto mais de só contemplar Do mesmo jeito que a gente contempla a beleza de Deus Fala sobre Deus Isso que é o bacana Entendeu? E me mostrar, eu não tenho nada pra dar assim De mim mesmo Mas eu sempre gosto de falar de Deus Mostrar Deus em mim Isso é o nosso foco, o nosso canal Beleza? Então é isso Então galera Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você ter assistido até o final No próximo episódio Você vai ver um pouco dessa resenha Que a gente teve aí Com o Cristiano Gonçalves E um pouquinho da cidade de Viçosa Minha Terra Natal Se inscreva no canal Deixa o like Compartilha E não perca nenhum vídeo dessa série Um grande abraço A todos vocês E até a próxima Falou Fui E até a próxima E até a próxima Tchau E até a próxima E até a próxima